Nas pistas, jovens vão ao delírio. Difícil imaginar, mas no comando dessa agitação, uma vovó. No mundo tão masculino dos DJs, esta inglesa de 69 anos impôs seu estilo. Óculos escuros, fones, roupas extravagantes. Tudo começou na festa de aniversário de seu neto em uma boate em Londres. Fiquei impressionada com o ambiente, as luzes e a música alta. Todos se divertiam muito, lembra ela. Meu neto falou que eu poderia fazer o mesmo. Foi o fim da aposentadoria pacata para Ruth Flowers, ou Mamie Rock, expressão em francês que quer dizer vovó rock, como gosta de ser chamada. Um produtor da França abriu as portas da música eletrônica. O tecno-rock da vovó tem influência de seus ídolos, Queen, Abba, Frank Sinatra. Não esperava todo esse sucesso, garante. Sinto a energia das pessoas enquanto dançam, e isso me emociona. Ruth Flowers está se preparando para colocar o pé e seus discos na estrada para uma nova turnê internacional, que vai incluir outros países de fora da Europa. Entre uma viagem e outra, ela volta ao estúdio para preparar o lançamento de seu primeiro disco na carreira. Vovó rock diz estar louca para conhecer a música brasileira, e estuda convites para se apresentar no Brasil, sem revelar nomes de cidades. Adoraria fazer shows no país, vou até melhorar meu português, diz a vovó que já morou em Portugal. Oportunidade não deve faltar. É que a vovó rock não pense em se aposentar das pistas tão cedo. As pessoas dizem que sou velha, mas eu não sou. Também não sou nenhuma exceção. Apenas gosto de desafios. Elcio Ramalho, de Paris, para o SBT Brasil. Apenas gosto de desafios.